Nós vamos conversar com o vereador do Partido Democratas, Juninho da Padaria. Juninho, você esteve percorrendo alguns pontos da cidade. O que você viu? Um abandono, é o famoso canto da sereia. Passou-se aí as eleições, várias obras que estavam em ritmo acelerado, hoje se encontram separadas. Nós podemos citar a questão do Jardim Nocop, que é uma obra que de grande impacto se encontra parada. A única questão ali é a questão da FOSC, que está fazendo um trabalho à margem do canal existente para a captação de esgoto. Somente estive no Anel Viário, a população daquela região está muito triste, pois a obra está totalmente parada. Estou cobrando junto ao prefeito, através de ações da Câmara Municipal, e saber o que realmente está acontecendo. Se falam-se de uma certidão negativa de débitos, que não está sendo repassado o dinheiro do governo federal, porque não tem essa certidão, foi perdida, porém, devido ao IPRC, Instituto de Previdência. Porém, aquela população caiu no canto da sereia, assim podemos dizer, e esse vereador esteve lá, vendo a ansiedade da população. Outro bairro que também se encontra numa situação muito difícil é a questão do Vila Anguera. Um bairro que há um mês, aproximadamente, recebeu a questão da pavimentação, a empresa está sem receber, então fica difícil. A população teve toda a parte da frente de sua casa remexida, devido ao trabalho das máquinas. Pegamos uma época chuvosa, a empresa não se encontra mais no local, a população ali do Vila Anguera está sofrendo muito a falta da pavimentação. Eu estive lá, constatei, caminharei ao prefeito, soluções e pedidos e também estive ontem no bairro de Ajapi. E constatei algumas casas que foram entregues a título rápido, porém, eu acredito que houve uma falta de assessoria por parte do senhor prefeito, que entregou as casas sem a ligação de água. Então, eu peço aqui, publicamente, que são aproximadamente 15 famílias que estão sem água no distrito de Ajapi. Sabemos que tem diversas dificuldades no distrito de Ajapi, esperamos aí que sejam resolvidos esses fatores. Fora o matagal que se encontra nessa cidade. Então, peço também, vou cobrar, para que a população não passe despercebida, bem como aí o canto da sereia que minha população foi colocada nessa questão. Então, fica aqui meu repúdio nessa questão. Estarei cobrando, porém, passou-se as eleições, parou-se a cidade e muitos que nos ouvem nesse momento sabem do que estou falando. Obrigado.